A maior maratona solidária pelas crianças portadoras de necessidades especiais do Brasil. O Teleton foi transmitido pela nossa telinha e nós participamos. Lucilio Macedo e Anderson Tiquim mostram agora os bastidores dessa festa direto de São Paulo. Nós estamos no hotel daqui, vamos direto para o SBT em Osasco. Você está vendo ali o João Deva Rosa, o Anderson Tiquim, o cinegrafista, tomando um café da manhã reforçado. E a partir de agora, você confere comigo tudo o que aconteceu no Teleton 2019. Agora sim, chegamos no SBT. Estou aqui com o João Deva Rosa, daqui a pouco ao vivo, para o Brasil inteiro, lá no estúdio principal. João Deva, você tem uma história de carinho, de amizade com o Teleton. São muitos anos. E essa também é a relação de quem doa para essa causa incrível. São milhares de pacientes atendidos pela ACD. Olha, tem 20 anos que eu participo do Teleton e cada ano é diferente. O Teleton é mágico. Porque a gente está aqui para ajudar a mudar a vida de milhares de crianças que precisam da gente. Por isso, o Goiás sempre participou, vai participar e nós vamos chegar a 30 milhões de reais. Ivete Sangalo e o Coral Bacarelli emocionaram o Brasil na abertura, com a música tema deste ano. Preciso de você. Preciso de você. Sentindo o seu amor e a tua companhia. Depois, a apresentadora Eliana, madrinha do Teleton, e o cantor Daniel entraram no palco. A missão? Começar a luta para arrecadar 30 milhões de reais para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, na 22ª edição do Teleton. O que nos completa é um sentimento maior, é o amor, a solidariedade. O ator e apresentador Tiago Abravanel também abraçou a causa em prol de milhares de crianças. Se amigos não houver sobre o rio das inquietas... Nossa equipe acompanhou a chegada de vários artistas e dos protagonistas do Teleton. Uma delas, a Larissa, de 9 anos. Uma paralisia cerebral comprometeu os movimentos da perna dela. Hoje, a menina faz tratamento na AACD de São Paulo. A AACD melhora quando a pessoa tem uma deficiência, eu acho que melhora. Nem que seja um pouco, mas melhora. E é muito bom lá para mim. Como é que está na escola? Tirando nota 10 em quase tudo, está um pouco fácil demais, mas... E essa moça gênia vai ser o quê no futuro? Atriz. Na manhã de sábado, foi a vez de Goiás entrar no palco. O representante, Jor Devar Rosa, gerente de jornalismo da TV Serra Dourada. E mais uma vez, os goianos atenderam ao nosso chamado do ano. Um abraço, então, para o meu querido estado de Goiás, para a Goiânia, para vocês todos, que hoje é especial, não é isso, gente? Especialíssimo dia hoje, gente. Olha só, gente, raramente nós temos o prazer de falar para o Brasil todo, como agora que nós estamos falando. Ainda bem que o Teleton nos dá a oportunidade de mostrar do que o povo brasileiro é feito. E eu sei, o povo brasileiro é feito de coração, de amor e de muita solidariedade, tá certo? Eu sou o Goiás aqui no Teleton e quero que o meu estado, eu quero que a minha casa, o meu povo, o telespectador do Jornal do Meio Dia, mostre agora, nesse momento para o Brasil, que nós sabemos fazer a diferença e sempre fazemos a diferença. Jor de Vá lembrou no palco que cada doação se transforma em amizade, carinho e que cada paciente é uma lição de vida. E nos bastidores, conversamos com artistas, apresentadores, que doaram o seu talento nessa grande corrente do bem. Colaborando, fazendo a diferença e tamo junto. Vai lá, Mara, vai lá. Beijão, sucesso. Com a ACD a gente consegue trazer todo o potencial que aquela criança tem no desenvolvimento, e a gente consegue chegar num nível, assim, o máximo que ela pode chegar. Isso que é importante. Eu adoro estar aqui, eu adoro participar desse grande mutirão da bondade e da solidariedade. Daqui a pouco a gente volta com uma entrevista exclusiva com o fiel escudeiro do nosso patrão Silvio Santos, o Roque, com Lininha, Regis Danese, Silvia Bravanel, Ratinho, Celso Portioli, e o emocionante encerramento do Teleton 2019, que arrecadou mais de 32 milhões de reais. Não saia daí, porque a outra reportagem é muito mais emocionante, e você vai ver essa festa de solidariedade que é lindo, viu, gente? O Teleton realmente é um dos maiores programas de arrecadação para ajudar crianças. Então, eu já quero, desde já, agradecer a você, meu amigo aqui de Goiás, aqui de Goiânia, nosso querido colaborador do Jornal do Meio Dia, porque você doou cinco reais, ou pode ter doado vinte, ou quarenta, ou até mais. Mas saiba, exatamente, cada centavo que você doou, juntando tudo pelo Brasil afora, nós vamos conseguir mudar a vida de milhares de crianças que precisam. Porque eu sempre digo uma coisa, imagine só você trocar de lado, de repente nasce uma criança, o seu filho, ele não tem um braço, às vezes não tem as duas pernas, ou tem uma doença realmente muito séria. Você precisa de um tratamento e sabe que o tratamento vai ser para o resto da vida, mas você não tem dinheiro para pagar, particular, jamais você teria condição. Aí entra a ACD, a ACD pega exatamente essas crianças e dá o tratamento de graça, está certo? Por isso nós precisamos arrecadar trinta e dois milhões de reais e arrecadamos. E o melhor é saber o quanto o povo goiano é solidário e entende essa proposta, de estimular ao máximo o potencial dessas crianças para que elas consigam uma melhor qualidade de vida. E o telefone acabou? Não, em hipótese alguma. Ele continua porque as doações podem ainda ser feitas nesses números que vão aparecendo aí para você.